Música Oi pessoal, tudo bem? Eu comecei a filmar um vlog outro dia, eu filmei só um pedacinho e parei porque não deu mais, então eu vou colocar aquele pedaço agora, e aí eu volto pra falar com vocês. Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no Walmart fazendo umas comprinhas da semana. Ih, a lente tá suja por aí. Fazendo umas comprinhas da semana, eu precisava de gilete, umas coisas assim, como gilete é caro, né? No Brasil eu acho que é mais caro ainda, aqui eu tô pagando R$17,00, não R$11,77. Hoje eu tô fazendo uma coisa totalmente diferente, que eu e o Ricardo a gente nunca fez, a gente tá testando uma coisa nova. A gente fez uma lista de compras, e a gente tirou o dinheiro pra semana pra gastar, porque a gente percebeu que a gente tava gastando muito dinheiro à toa, assim, tipo a gente vê uma coisa em, ah, tá baratinho, vamos pegar, ah, tá baratinho, vamos pegar. E o dinheiro vai embora. Então a gente tá fazendo um teste, então eu saquei o dinheiro, aí pela primeira vez eu tô fazendo conta, assim, tô fazendo conta na calculadora, pra ver se o dinheiro vai dar, porque, às vezes, antes eu passava no cartão e não prestava atenção. Então, vamos ver o que que vai dar. Né, filha? Você mudou a cabeça da mamãe e do papai. Tem que economizar. Tem que economizar pra você. Tá gostoso, hein? Ah, deu seu luxo? Deu seu luxo? Ok, vambora. Faz um ui, isso aqui tá apertado. Ela tem que ficar dentro do carrinho, porque aqui eu acho que ela cai, sabia? Eu imprimi uma lista online, pra fazer a lista de compras, né, e é legal que aqui você pode planejar a sua comida pra semana. Eu ainda não cheguei nesse ponto ainda, tem que me organizar melhor, mas pelo menos eu tô com uma lista, daí eu vou tentar não sair dela. Uma coisa que tava precisando muito era de uma frigideira, mas como eu não coloquei na lista e como eu não separei o dinheiro pra isso, eu não vou comprar. E, normalmente, se eu tivesse com o cartão de crédito, eu compraria. Então, é engraçado, a minha cabeça tá totalmente diferente. Eu tô olhando certas coisas aqui que eu queria já pegar, ah, que bonitinho, quero comprar. Aí eu, não, mas não tá na minha lista e eu só tenho um tanto pra gastar. Então, muito interessante. Tô, tô gostando, tô gostando. Então, aquele dia depois que eu saí do Amartes, eu saí com uma sensação de satisfação, assim, de que eu consegui fazer algo maravilhoso. Não dá nem pra acreditar. Talvez isso soe até um pouco ingênuo, né, mas, assim, é uma coisa que... Excuse me. Ricardo? Ai, a capinha da mim. Dá licença. Então, aquele dia que eu saí do Amartes, eu saí tão feliz, assim, como se eu tivesse conseguido alguma coisa muito importante na minha vida. Pode até parecer bobeira, ingenuidade, mas não é assim. Eu nunca aprecio muita atenção na hora que eu comprava as coisas no supermercado. E não que eu comprava tudo que eu queria, de jeito nenhum. Mas, assim, ah, pegava isso, pegava isso, olhava o preço, ah, baratinho, baratinho. Só que o problema é que o baratinho vai juntando e dá uma conta maior. E, às vezes, a gente compra uma coisa que é desnecessária. Eu e e o Ricardo estamos fazendo um curso, assim, de educação financeira. E, mais pra frente, eu falo sobre o assunto, é porque a gente tá no meio do caminho ainda, então eu não quero falar nada. Mas a gente tá aprendendo várias coisas. E eles falam também bastante sobre como ensinar suas crianças, já ter uma ideia sobre dinheiro, como lidar, o que fazer. E eu achei fenomenal. Uma das coisas que eles sugeriram é fazer um sistema de envelope. Coisa bem de antigamente mesmo, pra você ter controle. Aqui eu tenho quatro envelopes com dinheiro. Então um dos envelopes é pros meus animais, coisa que eu vou gastar com eles nesse mês. O outro é pra entretenimento, então se a gente for sair pra comer, em algum lugar, qualquer coisa de entretenimento. O outro é pra supermercado. E outro é um dinheiro pra eu gastar, um dinheiro que fica na minha carteira que eu posso gastar como eu quiser. Eu posso comprar uma coisinha pra mim, ou eu posso juntar o dinheiro da semana e acumular pra comprar uma coisinha maior. E, gente, só de fazer esse sistema de envelope, já mudou a minha forma de pensar. Tanto que a hora que eu estava no supermercado, fazendo as contas, assim, adicionando com a calculadora e vendo quanto dinheiro que eu tinha, eu... Que maravilhoso! É uma forma da gente se controlar pra não comprar coisa inútil, não comprar coisa demais. E é uma forma também de ensinar nossas crianças, né? Nesse curso que a gente estava fazendo, eles falaram isso pra fazer com as crianças. Então, dá três envelopinhos pra criança. Um, pra guardar o dinheiro, uma poupancinha pra ela, mas o dinheiro é dela. O outro envelope é um dinheiro que ela vai separar pra doar, ou pra igreja, ou pra alguém que está precisando, ela tem que ter um envelope pra doação. E o terceiro, o envelope pra gastar. Eu achei isso fenomenal. Eu e o Ricardo, a gente está super animado, a gente parece duas crianças, assim, ah, quanto que tem no seu envelope? Quanto tem no seu dinheiro de bolsa? Isso é muito, muito legal. Eu sei que é esquisito falar sobre coisas financeiras, assim, mas eu acho que... Eu acho que esse é um assunto que ninguém fala, sabe? Ninguém fala. E a gente precisa ensinar. Hoje em dia, nesse mundo consumista, assim, não que a gente não deve comprar as coisas, a gente deve comprar, só que a gente tem que comprar consciente, tem que saber quanto que tem pra nunca gastar mais. E principalmente as crianças. Nesse curso, o cara também falou que tem Barbie agora que vem com a caixa registradora, assim, com cartão de crédito. Aí você passa o cartão de crédito e fala, assim, você foi aprovado. Assim, a criança não tem mais senso do dinheiro, do que significa o dinheiro de verdade, o valor do dinheiro de verdade. Então eu achei isso muito legal. Como hoje já é outro dia, eu tenho umas coisinhas pra comprar no supermercado de novo. Tá vendo? A gente vai no supermercado direto. Eu vim com a minha lista de novo, eu vou manter, eu vou ficar na lista, não vou sair dela, porque eu tenho que fazer um desses envelopes durar duas semanas. High five. High five. High five. High five. High five. High five. Bate aqui. High five. High five. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. High five. High five. High five. Bate aqui, Vitória. High five. High five. Enquanto eu edito, fazemos um high five. High five. High five, high five, high five. Caiu? Você gosta dos barulhos mais inusitados, né? I love you. I love you. I love you. I love you. Opa! You okay? I love you. I love you, love you, love you. Hey. Horas e horas depois. Agora são 10 da noite, coloquei a Vitória pra dormir. Nossa, a nossa rotina noturna é bem longa. Eu vou dar um banho nela, normalmente entre 6 e meia e 7 horas. 6 e meia ela já começa a... 7 horas eu dou um banho nela e ela começa a mamar. E ela mama entre 1 hora e 1 hora e meia. e ela fica mamando 1 hora e 1 hora e meia. Durante o dia ela mama rapidinho, mas à noite acho que ela mama mais pra segurar mais tempo. Esses dias ela tem acordado... O que, amor? Entre 4 e 5 da manhã? É. Entre 4 e 5 da manhã. Ué? É que eu tô ouvindo aqui, né? Zumbis. Então eu acordo assim, não sei nem quem eu sou pra onde eu vou. E normalmente eu tô gravando depois. Quando ela não aparece no vídeo é porque eu tô gravando depois que ela foi dormir. Então eu tô gravando os vídeos à noite, às 10, 11, meia-noite. Mas tá ótimo. Me sinto privilegiada de poder ficar com ela durante o dia e fazer os vídeos à noite. Então tá ótimo. Vou mostrar a minha janta pra vocês. Eu tô comendo muito mais tarde do que eu gostaria de comer. Eu usei o frango desfiado de ontem, da receita de ontem. Isso aqui é um arroz integral. Ele tem quinoa também nele. Coloquei tomate. Coloquei um pouquinho de molho pesto que vem pronto com azeite já, só pra dar um gostinho. Rolly no no. Aí eu vou mostrar pra vocês a Vitória aqui no computador. Ela tá dormindo na caminha dela bonitinha, gente. Não dá nem pra acreditar. Eu não tive problema nenhum com a transição do Moisés pra cama. Eu fiquei boba. Se interessar pra vocês, eu queria fazer um vídeo no papo de mãe sobre como ela dorme, como que tem sido até agora as noites pra nós, assim, o que eu tenho feito, como que é a nossa rotina. Eu acho legal também falar sobre isso. Mas se interessar vocês, vocês me avisem. Eu queria mostrar também outra coisa que muita, 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 muita gente falou naquele vídeo de como fazer o lenço umedecido em casa. Falou sobre o óleo de coco, falou que o meu tava no estado mais sólido, né? Daí todo mundo falou, ah, Flavinha, a hora que ele tá acima de 30 graus, daí ele fica mais líquido. Ele derrete um pouco mais. E eu sei, eu sei disso. Mas existe sim um óleo de coco em formato líquido. Eu até pesquisei direito pra falar direito pra vocês. É o óleo de coco fracionado. Eu achei em inglês aqui, eu tava tentando procurar em português, não tinha muita coisa sobre isso. Mas eu achei no Amazon. Aqui, ó. Organic Pure Fractionated Coconut Oil. E esse aqui é em formato líquido. Aqui chama o fracionado. Eu achei também no Wikipedia sobre o óleo de coco em inglês. e aqui embaixo tá escrito, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Fractionation. Fractionation. Parece uma fala tabajara, né? Mas aqui ele fala que é um fraction of the whole oil. Uma parte do óleo, do óleo inteiro, sei lá. Ah, ele vai mais termos técnicos que eu não sei. Os biólogos, o pessoal de farmácia aí, dá uma ajuda aí nos comentários também. Mas existe sim um óleo de coco em formato líquido. Eu só não sei se é tão fácil de achar. Mas como no Brasil o tempo normalmente é mais quente, não vai ter problema. O óleo vai ficar líquido de todo jeito. Eu só quero retomar um pouco o assunto que eu tava falando no carro sobre que eu falei, ah, eu ia no supermercado e gastava sem fazer conta, sem fazer nada. Não era isso. Eu ia no supermercado, olhava o que eu precisava e comprava. Mas às vezes eu via alguma coisa mais baratinho e nem sabia se tinha em casa ou não. Acabava comprando. E quando você usa o cartão de crédito, você não sente o dinheiro. Você não percebe o dinheiro indo embora. Daí chegava no final do mês, a gente levava um susto e falava, uou, a gente gastou mais do que a gente imaginava que deveria ter gastado, entendendo? Vocês estão entendendo? O meu ponto dessa conversa é da gente abrir um diálogo financeiro. Eu falei isso com a minha mãe e com o meu pai já. Então não tem problema de eu falar online. Mas assim, meus pais me criaram maravilhosamente bem. Mas uma coisa que eles não fizeram comigo é sentar e me dar uma aula sobre como lidar com finanças pessoais, o que fazer, como investir, como fazer. Então assim, isso é uma coisa que o Ricardo, a gente está aprendendo sozinho. A gente cuida das nossas contas normais, mas a gente quer fazer o dinheiro render mais. A gente quer dar um futuro bom para a nossa filha e para isso existe sacrifício. Então para a gente fazer tudo o que a gente quer fazer na vida, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, prestar atenção em outras. Então por isso que a gente está fazendo o curso, porque realmente a Vitória mudou a forma da gente pensar, a Vitória fez a gente se importar muito mais com o futuro do que a gente se importava um ano atrás. Então é por isso que eu estou falando sobre isso com vocês. Eu acho muito importante esse diálogo ser feito desde o começo, porque criança entende de muitas coisas. E se a gente ensinar mesmo o valor do dinheiro, a criança vai entender e ela vai ser um adulto responsável. Eu sei que tem muita criança que me assiste, adolescente que me assiste, então se seus pais nunca falaram sobre finanças com vocês, agora seria um bom momento para vocês perguntarem, tipo, não necessariamente o quanto eles ganham, mas assim, como que vocês fazem, como que vocês fazem as contas, como que vocês se organizam, quanto que vocês guardam por mês. Porque a gente tem que estar preparado para emergências, dessas coisas, nós mesmos a gente sempre quer guardar para ir para o Brasil, então não é fácil. Eu e o Ricardo a gente está aprendendo muito e quando a gente terminar o curso, a gente pode falar mais sobre o assunto. Agora uma coisa que está muito engraçada é que a gente separou um dinheiro para o meu envelope de bolso e para o envelope do Ricardo de bolso. E ele está nervoso, ele está nervoso. Fala amor, por que você está nervoso? Não, ele não está nervoso. Não, eu não estou nervoso. É brincadeira. É que, meu, eu... Antes eu queria um negócio, um HD novo para o computador, eu ia lá e comprava. É porque é baratinho, a gente acha que pode. É porque é baratinho. Então você vai lá no Ebay, Ah, é 50 dólares, barra. Só que aí é um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro. Então, daí você vai ver se está, ah, compra um monte de coisa que, sei lá, se precisava ou não. Alguma, sempre acha que precisa, né? Por isso você compra, mas... Mas fala o que você me falou hoje que é muito gostoso assumir o poder, assim, tomar o controle mesmo. O que eu falei é isso? Você não falou? Não, o que você falou, o dinheiro limitado no seu envelope para você gastar por semana é ruim, porque você fica meio aflito. Mas, ao mesmo tempo, te dá o controle. Você sabe o quanto... Não. Então eu falei errado, desculpa. Talvez foi o que eu entendi, então. A mulher interpreta sempre diferente. Não, não é o que... É o sacrifício, tal, sei lá, sei lá. Talvez não é o controle, mas é o saber o que isso aí vai gerar no fim. Que vai ser controle, vai dar para a gente economizar dinheiro, deixar o legado para vir, do jeito que estava antes, nunca a gente ia conseguir. Então é muito fácil gastar o que entra. E aí depois, o banco sempre te dá crédito, aí você acha que, ah, então eu vou pôr isso no cartão, mas que eu pago, aí eu não pago inteiro. Aí você tá. É bola de neve essas coisas. Às vezes eu penso que educação financeira deveria ser oferecida nas escolas, mas também é o papel do pai e da mãe de ensinar. Então a gente não pode deixar toda a responsabilidade para a escola, né? Mas é uma coisa a se pensar. Não, acho que todo mundo, né? Tem que ter o... responsabilidade fiscal, a gente não cobra tanto do governo, nisso aí. Então a gente tem que ter também. No curso ele até fala como que o mundo, o mundo virou a cultura, cultura? O mundo virou a cultura do cartão de crédito. Os brinquedos estão falando sobre o cartão de crédito. Ele falou que até aquele jogo Monopoly é... O banco imobiliário não tem mais dinheiro, é tudo no cartão de crédito. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, gente. O banco imobiliário não tem dinheiro na mão para contar. A gente está super animado desse jeito assim que a gente está fazendo. Todo domingo a gente tem uma reunião para o nosso orçamento, tipo o que a gente vai gastar, o que a gente vai fazer. É muito, muito legal. Mas como eu falei, quando a gente terminar o curso a gente fala mais sobre o assunto. Nós vamos aproveitar que a gente está junto e a gente vai abrir mais uns presentinhos que chegaram aqui para a gente. Paula Ciclo. Suíça. No way! Suíça. É fascinante de pensar que tem gente brasileira no mundo inteiro e que a gente é uma comunidade tão grande assim que tem uma pessoa em cada lugar desse mundo. Olha que pacote lindo. Veio todo embrulhado. Que lindo de dinossauro. Nossa! Que espetáculo. Olha que delícia. Nossa, para o inverno isso aqui. hein? Olha que casaco mais maravilhoso! Nossa! Isso aqui vai servir um montão para ela. Muito legal que ela mandou grande. Paula! Isso aqui mais... Da Suíça. Nossa! Abre um amor. Gente, eu estou com muito desejo de chocolate. Às vezes eu penso até se eu estou grávida de novo. Eu não estou, viu gente? Eu não estou grávida. Mas eu estou com muita vontade de chocolate todo dia. Olha que legal com a bandeirinha da Suíça e tudo. Bom? Mal. Bom, chocolate Suíça não tem erro, né? Paula, você bem sabe que aqui é tão frio, tão frio que ela vai usar muito esse casaco. No mínimo, no mínimo seis meses do ano. A Paula é portuguesa e casada com italiano. Olha que mundo globalizado esse. E mora na Suíça. Olha que loucura. Paula, muito, muito obrigada. Deus que abençoe muito. O chocolate... Olha, eu estou com água na boca. Próxima. Margarete Oshiro. Margarete, Japão! Uhul! Ai, que caixinha mais linda. Olha a caixinha por dentro. Ai, meu Deus. Não, a caixa por fora. Não, por dentro da embalagem. Nossa, que delicadeza. Uau. Olha esse cartão. Será que foi ela que fez? Ai, Margarete, que coisa linda. Gente, ela falou que não tem filho e nem pretende ter tão cedo. Eu acho muito legal vocês que falam isso, que não pretende ter filho, mas que estão curtindo os vídeos comigo, porque eu fico super, super feliz e lisonjeada que vocês podem fazer parte da nossa vida. Então, vocês curtem um pouco com a gente ao invés de ter os seus. Mas eu vou tirar, né? Abre, abre, abre. É o bibi do... Ai, não é o filho. Não é o filho. Que coisa mais linda. doido. Meu Japão, no way. Ai, dá pra usar dos dois lados. Ai, que lindo. Eles são diferentes. Esse lado é mais plástico, né? Então, quatro. Nossa, agora ela vai começar a comer. Daqui uns 15 dias, ela vai começar a comer ajababador. Tem mais dois coisas, com tanto de comentário. Pessoal que ficou com dó do Ricardo, porque eu não quis dar capinha de celular pra ele. Depois eu falei, amor, pode ficar com a capinha pra você dele? Ele falou, não, 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 pode ficar. Foi muito engraçado. O mundo falou, dá a capinha de celular pra ele, coitado. Ah, não acredito. Olha, de morango. De morango. Não, é maracujá, eu acho. Não, é. É? É, é, é. na maracujá. Será que, não acredito, amor, você vai ter que comer um. Não, agora não. Me dá um pedaço. E aqui, ó, chocolate com almond. Ai, que delícia. Almonds frescas. E vem um pra você. Olha, olha o, olha o saquinho, gente, que lindo. Ai, não acredito. Muito obrigado, a gente mandou pra família inteira. pra você na sobremesa, minha. Chocolate sempre é bem-vindo, não importa a dieta. Ah, não acredito. Ah, eu não acredito. Gente, Magarete, eu não sei se você sabe, mas a casinha rosa, a Kareninha do Japão, ela me mandou uma vez um desse, e eu fiquei apaixonada. eu até falei em um dos vídeos, eu falei, ai, tá acabando, e agora, nos vídeos meus favoritos, ah, eu lembrei, os favoritos cor-de-rosa. Eu mostrei a máscara da Hello Kitty cor-de-rosa, e eu falei, ai, tá acabando, e veio do Japão, não sei o que eu vou fazer. Eu não acredito, Magarete, muito, muito, muito obrigada. Isso é coisa que a gente não acha por aqui. E esse aqui, eu nunca tinha visto. Nossa, que espetáculo. Yeah, muito, muito obrigada, Magarete. Do que que é esse? É maracujá mesmo? É maracujá ou manga? Eu não sei. É maracujá. É, né? Delícia. Por que que no Japão tem essas coisas tão diferentes aqui não, né? Sei, sei, cara, aqui só tem cherry coke, é um lixo. É verdade. Muito obrigado, Magarete, valeu. O próximo é da Laide Maria Estalianon, e é de Londrina, Paraná. Tá escrito que é frágil. Cuidado, hein, amor, cuidado. Eu tô indo devagar. Retire com cuidado. Uau. Ai, que lindo. Deu uma mulher gra... No way. What? É? Como que ela fez isso? Será que ela tirou um point spin do vídeo? Que linda. Isso daqui é a foto da Vitória, do ultrassom da Vitória. Não acredito. Ela acha que tem um business, ela faz isso aí. Aqui, noivinhos personalizados, vai a Taíde, a Taíde, a Laide. Será que sou, acho que sou eu essa aqui, olha os cílios. Capaz que seja mesmo. Mandou a carta, claro. Vamos ver a carta, vamos ver a carta. Cara, eu adoro, os presentes são demais, os cartas são demais também, é muito legal. A Laide do céu, o que que é isso? Agora, eu e o Ricardo, a gente tá reparando os detalhes, se você olhar cada coisa, sou eu, as bochechas bem salientes. A bochecha super saliente, os cílios grandes, o nariz mais fino, nossa, que delicadeza. Não, animal. Você prestou muita atenção nos detalhes. Eu nunca vi nada, nada igual. Eu fico muito feliz que a gente pode fazer parte um pouco da sua vida, que isso te ajuda de alguma forma, e eu vou compartilhar o seu blog aqui com o pessoal, eu deixo na caixinha de informações, tá bom, gente? Nossa, Laide, muito, muito, muito obrigada. Isso é um presente muito especial, que eu tô de boca aberta, eu tô sem palavras. O próximo é da Luciana Norico, também do Japão. Uhul! Uhul! Essa é a cartinha. Olha que coisa mais linda. Luciana Norico, eu li a sua cartinha e eu estou muito feliz já. Papamim. Oh my goodness. Ai, nossa, que linda, e a grande vai servir um montão pra ela. Mamma, mamma. Ai, que linda. Deixa eu passar, nossa, que macio. Papamim. Papamim. Oh, isso aqui é tão útil, vocês não têm ideia o quanto eu uso. Eu tô até com um monte de roupa ali em cima, olha a bagunça, que é pra eu descer pra lavar a roupa. Terminando de abrir esse presente, eu já vou lá lavar a roupa. e já vou pôr essas aqui junto. Ai, que legal. O que é isso aqui? Ó. Ai, que lindo. É um macacãozinho. Ai, tipo uma camisolinha. ó. Olha, esse aqui serve já. Eu acho que já serve, eu vou colocar nela amanhã. Eu vou lavar e já vou colocar nela. Tá um gorro. Deixa eu ver. Ai, que lindo. Eu nunca vi nada igual, vocês são demais. Não, oi, ia falar pra ela comer sushi? É, na cartinha ela falou, fiquei tão feliz. Esses dias eu e o Ricardo, a gente foi num restaurante tailandês? Não, o que que era? Vietnã Mita. Vietnã Mita, daí tinha o Hashi, aí eu falei pro Ricardo, nossa, eu vou ensinar a vitória dele. Hashi é o nome disso aqui? É, é. Ah, é que eu não sabia, eu li isso aí, eu não entendi, Hashi. Aí eu falei pro Ricardo, vou ensinar ela desde pequenininha a tentar usar já, e olha que legal, deixa eu mostrar. Esse aqui é pra, é pra treinar já, coloca os dedinhos ali. Nossa, gente, que legal. Que legal. Uau, eu tô muito, muito emocionada. Olha as meinhas. Olha as meinhas. Nossa, como é útil, vocês não sabem. Eu não sei o que acontece, ela usa muita meia. Todas que eu recebi, ela usa todas, simplesmente todas. Ai, que lindo. Mais um para as fotos mensais dela. Yay! Nossa, que delicadeza, Luciana. Muito obrigada. Quanta coisa, gente. Vocês são doidos, vocês são doidos. Luciana, muito, muito obrigada. Todas as meninas, muito, muito obrigada por todos os presentes. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A gente vai usar tudo, com certeza. E essa escultura aqui é de outro mundo. Nossa, eu admiro demais pessoas artísticas, assim, gente que usa criatividade. Acho que essas pessoas são muito especiais mesmo. Muito obrigada. Agora são onze e meia da noite, eu vou lavar essa pilhazinha de roupa. Como um nenê pode fazer tudo isso? Me explica. Na verdade, porque eu fiquei empurrando, amanhã eu lavo, amanhã eu lavo, amanhã eu lavo, agora acabou todos os bórezinhos dela, precisa lavar tudo. Achei engraçado que tem um monte de gente que perguntou no comentário, Flavinha, do que você tá falando que ela fez explosão? É que assim, às vezes o número dois, ele explode, assim, ele vaza, aí suja a roupa, então eu tenho que esfregar algumas antes de pôr na máquina, senão a mancha não sai. Então a explosão é quando o número dois vai pra tudo com telado. Então eu vou lavar a roupa, limpar a caixinha de areia dos gatos, lavar a louça, vou dormir e eu vejo vocês na terça-feira. Um beijo enorme, muito obrigada por todo o carinho, tenha um ótimo final de semana e até terça-feira. Tchau!